Minha namorada me ama realmente? Mentira, mentira. Você não me ama. Mentira. Minha namorada gosta de outra pessoa? Nossa, Maria Eduarda! Mentira, mentira. Nossa, parça. Sai. Minha namorada já me traiu? Ah, nada, não é possível! Não é possível! Mentira! Mentira. Minha namorada pensa em me trocar um dia? Ah, não. Ah, não, amor. Você tá de sacalagem? Para, não é verdade. Não é verdade. Todas essas coisas que o efeito disse é verdade? Não, não é não! Amor. Não é não. A gente deveria terminar o nosso relacionamento? Ah, então eu tenho que ser um corno, né? Eu tenho que ser um corno, brudão.